E aí Pronto clã Caralho eu consegui cair meu cred ainda velho Eita dando um tiro de sniper aqui já velho A porra moleque A porra moleque o bagulho começou frenético Médicos Caralho a jaqueta é muito linda Eu sou muito bonito que a jaqueta é nova Ai eu to tão divo gente Pegar esse bagulho X aqui Vai criar sala no PC galera Hoje a gente vai criar sala no PC beleza Pra gente mostrar pra vocês a atualização que vai vir pro celular Mano a melhor atualização que teve no Kinect até hoje Na moral a melhor atualização que teve no Kinect até hoje É essa que teve agora O negócio de criar sala ficou muito bom velho Muito bom velho na moral E aí E aí E aí E aí Matar os caras tudo mano Valeu galera Valeu pelos likes aí mano Seja muito bem vindo quem ta chegando agora Se você não ta esquecido se inscreve e deixa no like Oi 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 Agora é hora De alegria Vamos sorrir e cantar É nóis Valeu Ricardão Valeu pelo ressub aí mano Valeu pelo ressub meu querido Mano Mano precisa achar um capacete e um colete melhor galera Se não toma um... Êêêê Eu to de colete pelo menos? Nossa eu to sem colete velho Tio de sniper aqui Tio de sniper aqui Tio de sniper aqui Deixa eu pegar essa merda aqui Ô rapaze Uhuuu 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 Vou pegar esse aqui galera que vai caber 10 balas na arma O Lutz tá abogado? Já arrumo Pera aí Deixa eu arrumar o Lutz galera Deixa eu arrumar o Lutz aqui Muito easy de arrumar o Lutz Lutz tá abogado? Então eu arrumo rapidão Vai dar pela dica ai mano quem falou do Lutz beleza? O Lutz beleza? Ô viado atira-me não viado Lutz tá funcionando já beleza? O que quiser mandar o Lutz embolado ai ó Manda o Nick me menuncionar galera Beleza? Manda o Nick de vocês eu para menuncionar aqui no game Tá desblocado o Lutz galera Pode mandar Lutz a vontade Mandem nudes Mandem nudes pra mim Aisi Uai peda uns caras desse jogo véi Tem ninguém aqui mano Opa, passo Chega em aqui Tá em cima? Ué, não tá aqui em cima? Ué Prapês não tá aqui em cima, tá onde? Uou Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco, doidão? Abraço É nóis É nóis Vamos ver se a gente acha mais um pra gente matar Pra gente matar eles Então galera, agora com a atualização que vem no KNAB vai ter como a gente fazer o modo Sniper dentro do, como é que fala? Dentro do, da sala privada, vai ser muito top, mano Praca, me diz por que não consigo usar meu skin que comprei no jogo desta nova atualização Ué, mano Você não está conseguindo usar porque a gente tá bugado, manda mensagem lá pros caras lá no Facebook e eles respondem rapidão, mano Mandei mensagem pra eles lá e eles responderam em meia hora e eles respondem Pô, dá pra fazer o modo Sniper dentro da sala, ô neguinho Dá pra escolher qual arma que eu quero, por exemplo, dá pra fazer o modo só de pistola, dá pra colocar só pistola Dá pra fazer o modo sem arma, coloca sem nenhuma arma Tem como tirar até os carros, neguinho Tem como você tirar até os carros Por exemplo, não quero carro na sala, vou lá e tiro todos os carros da sala, tá ligado? Ah, vai ficar top Vai, porra, eu vou comprar um cartão de 30 dias, assim que atualizar o KNAB Pra atualizar o KNAB eu vou comprar um cartão de 30 dias pra nós Comprar um, talvez eu compre um de PC também Vamos ver Em PC eu jogo menos, né, mas talvez eu compre Você joga no PC? Eu jogo, xerife Vai ter uma live de PC agora, mano Depois dessa aqui vai ter uma live de PC E aí nós vamos criar a sala 50x50 Piaco Games vai criar a sala pra nós Vai ser 50x50 Então vamos fazer modo live, modo sniper, modo pistola, modo soco Nossa, nem tem loot aqui, né, de nego morto? Eu quero saber, cadê esse? Ué, tem nego de carro? What? Onde tá esse carro? O que veio na atualização do PC, galera? Galera, veio na atualização do PC Vem duas armas novas Que é a Asval, que é a Valdirene E a... A Grosa Beleza? Ué, o carro tá bugado mesmo O que aí, irmão? Tô paradão, hein? Então veio a Asval Veio a Grosa Veio... Como é que é o nome da porcaria do que eu não gosto Veio um carro, galera, azul Que é tipo um Honda Civic, tá ligado? Um carro esportivo Veio skin pras armas Skin bonita, né? Skinzinha lixo que tem aqui antes Desse negócio que eu vou falar Não, skin bonita Tem skin top Tem skin até com efeito Sai umas luzes e tal Várias coisas massas Veio Mudou o modo de criar sala Beleza? Mudou o modo de criar sala Você pode criar sala Por exemplo Você pode criar uma sala E você falar Eu não quero que tenha arma nessa partida Você pode tirar todas as armas Ou você pode Tirar todos os carros Ou você pode Colocar só o carro novo Ou só o Jeep Ou só a moto Você pode escolher qual carro que você quer na sala Você pode escolher qual arma que você quer Oh, você eliminou Fela na puta Tá maluco? Oh, oh Essa atualização vai vir top, hein, Baraka Ah, é top Porque agora a gente pode customizar A sala do jeito que a gente quiser Então vai dar pra fazer muita brincadeira, tá ligado? Vou fazer muita zoeira com os inscritos, velho Igual ontem A gente fez sala só de pistola ontem A gente fez Mano, foi top demais a live, mano A live tinha 900 pessoas Eu tava top demais, velho Eu tava vendo, pô Eu tava vendo Você tava jogando contra o chinês lá Ficou muito top, velho É Aquele cara dormindo ali Oh, alô Alô Eu vou te puxar pra calda live Peraí Hã? Calda live? O que? Tá na extração Ah, é verdade, porra Por isso que eu vi que ninguém entrou Oi Alô Vou te puxar Meu Deus, mano Burro Eu nem sabia, velho Se você não fala, velho Eu tô lá na sala Achando que eu tô aqui na sala da live, porra Eu tô falando contigo Eu também tô tentando aqui Ai, meu Deus Burro Eu não tava com um patrocinador por causa do meu cartão Tô mutindo a bunda, rapariga, velho Não corre, não Se correr, é pior Ali trancou o boga Ali trancou o boga Fica vendo Fica vendo Vou lá Mano, aquele cara não me viu Você tá falando sério Ooooo Bagunça não, filho Ué, mataram meu Que? Roubaram minha kill? Ah, mas não é possível, irmão Tô subindo aí Tá maluco, filho? Subi aí, seu arrombado Vai ter live de PC agora, galera Nós vamos criar a sala 50 vezes 50 lá Madrugada, você vai fazer o que? Que live? Milas Filho Agora eu vou fazer uma live de... Olha, tô jogando o Android agora Depois vou jogar no PC Vou jogar o 50 vezes 50 lá Tá atualização nova Ó, atualização na moral Melhor atualização do Knives até hoje Não teve nenhuma melhor que essa, velho Na moral Não teve nenhuma atualização melhor que essa Que teve ontem, velho Velho, o modo de criar a sala Ficou muito bom, velho Ah, agora dá pra você assistir Por exemplo, você tem um amigo adicionado na sua lista, né? Por exemplo, você tem eu adicionado na sua lista Se você quer me assistir jogando Eu tô na partida Tem como você clicar em mim E assistir eu jogando, tá ligado? Pelo próprio jogo Você tem que... Pelo live, né? Pelo jogo mesmo Aí, por exemplo, eu tô lá Aí tem como você mandar, tipo... É como se fosse um like, velho Não é do lado de diamante, não Porque o diamante não vai pra pessoa É como se fosse um like, só que com diamante Tipo uns negócios pra ficar na conta lá Não sei pra que serve, não, na verdade, irmãos Mas tem como você, tipo, dar um diamante pro cara lá e tal Tipo um like com diamante Tem como você assistir ele Oi, Cris, um beijo Beijo no coração E... A KFC patrocinando, velho A KFC agora tá patrocinando o Knaz Pra quem não sabe O KFC, o grupo KFC de frango frito Que é muito gostoso O que mais? Deixa eu ver o que mais que veio, galera Roupas novas Muitas roupas novas Muitas roupas novas Não, o carro eu já falei As armas também eu já falei É, o modo da sala O modo de você expectar o amiguinho Tudo mais Deixa eu ver o que mais Tem a skin, pô A skin também, aquela skin rosa Ai, velho, os coins Eu não tive os coins, velho Puta que pai, é toda coisa, velho Porra, velho, tem que alidar tudo Mano O cara falou pra mim assim Baraca, olha a sua live Nessas horas que eu vou te falar Aí o cara pegou e me passou a live E falou, Baraca Olha no minuto tal, no minuto tal No minuto tal, no minuto tal Velho Tanto de cara que passou do meu lado Que eu não vi, velho Um monte, velho Eu não vejo os caras, mano Na live, velho Olhando o chat Olhando as coisas Eu não vejo, mano Passou, sério mesmo Passaram 6, 7 caras do meu lado E eu não vi nenhum, velho E eles também não me viram E eu passava, tipo assim Do ladinho dos caras, tá ligado? Encostado nos caras Os caras não viam eu E nem eu via eles Porra Pergunta pro Baraca Se o caimento da bala No Kinex tá melhor O caimento tá a mesma coisa, mano Não mudaram o caimento Não mudaram o caimento da bala O caimento da bala tá igual Quando o da patrocinador Não sobe mais O Baracões Ah, sobe O louco parece que tá no mesmo lugar É porque tá desligado Eu vou, depois que eu coloco O ponto lá Ui Beleza Bota um 100 lá, beleza Não sei não É coisa 500 Tô suando, rapaz Eu vou colocar só 100 Será que é só 100? Se é humilde Agora o meu knock roda aqui É o que? Agora o meu knock roda aqui Nokia? Nokia? Salve testa de ramp skate Vai, toma no seu carro Que do rapariga, velho Aquele Aquele LG lá O Prime lá Mas o que mudou O que tá rodando agora? Ah, sei lá Eu fiz outros bagulhos E deu certo Caralho Você é hack, my friend E o hack, man? E o hack, man? E o cego, man? Então, galera Vai dar pra gente fazer Muita zoeira na sala Porque agora a gente pode Criar a sala do jeito que a gente quiser Por exemplo Quando eu vou fazer o clube da luta Tem como tirar Tem como tirar até as armas melee, galera Tem como tirar a panela Pra tudo Deixar sem nada Nada Só cura e coletes estranhos Aí nós caímos todo mundo Em Central City E sai na porrada, entendeu? Sabe o que eu podia fazer? Tipo assim Tem os guardiões O ataque, né? É tipo Os cinco escolhidos Tipo Não podiam usar nada Os guardiões De ficar defendendo Até o final da partida Tem um negócio de guardião também, galera Que você coloca umas pessoas de guardião E daí Se matar esses guardiões O time que tá atacando ganha E o outro time tem que defender os guardiões É muito massa também, velho É muito massa Manda em lutes com o nome Então a gente pode combinar Tipo Um time cai num lugar O outro time cai no outro E a gente Ele tenta defender E um time tenta atacar Todo mundo junto, tá ligado? E tipo assim, ó Cai um time em Central City Cai um time Em outra cidade qualquer Pode ser Sei lá Old Town E daí a gente pega Depois a gente pegaria Esses times E marcaria um ponto de encontro Tipo no lugar tal E todo mundo ia pra lá, tá ligado? Trocar tiro Nossa, ia ser doido também Dá pra fazer muita coisa agora, velho Na moral Esse modo Esse modo Os guardiões têm que defender o escolhido É o mesmo, né? É o mesmo redrop É muita coisa, galera Mudou muita coisa Tá muito massa, velho Caraca, no modo sniper Que eu tava jogando hoje Aparecia lá Que os caras estavam morrendo De AK-47 pistola M4 Vai, mano Tá maluco? É verdade, tá bugando É verdade, né, velho Não, são alguns bots que quando cai na sala Não tem tanta gente Aí o bot Não, é Aqui no celular também tá bugando Aparece a AK-47 E o bug, né? Nossa, que headshot, velho Hum, bem na cabecinha, velho Nossa, headshot bem na cabeça do cara Ô, barato Oi Tem previsão pra essa atualização Sai pro Android? Mano, é sempre uma semana, velho Sai pro PC e depois uma semana vai pro celular É Sempre uma semana, velho Uma semana, uma semana e alguns dias Sempre isso Não passa de duas semanas, não, velho Ô, ô, o Chubaca passando aqui, porra Amanhã, 4h Parei, Chubacão Foi meu negócio Parei pra mim o negócio, Chubacão Não errei Valeu, Chubacão Tamo nóis, filho Oi Oi Valeu, Chubacão Tamo junto, irmão É nóis Valeu, Chubaca Valeu, Chubaca Mano, até agora eu não achei nenhum cara que ia do WM aqui, não Ah, aquele não é um cara correndo no meio de aberto, não é? Aí tá na Disney, viu, irmão Ué, e aí? Ué Oxe, o cara tá correndo reto, não tô acertando os tiros Que porra é essa, velho? Ah, Deitou, Deitou morreu What? What? Renderiza o celular Renderiza o celular, filho da... Ah, mataram o cara que veio matar, velho Aí trolaram demais Ah, viado Aí não, porra Aí tu tá trolando demais, pô De mim não, viado Tomar no seu porro, vago De respeito, vagabundo Tira na cabeça, tinha matado Mas não tirou na cabeça, não matou Tira na bala de mouse no cara, no carro Mano, a... A mira 8x eu não consigo pegar o pique dessa mira, não, velho Por isso que eu uso 4x 4x eu tinha matado aquele cara no primeiro tiro Salve, baraca Adida aí, radialista Há tempos que quero jogar com você Ê, eu tô me atirando, tô me atirando Pera aí, pera aí, pera aí Ê Tá onde, viado? Pra dar a cara aí Eu vou te ensinar a você, radialista Cadê, viado? Ai, ê Ô Ups E aí, doido? Tá doido, doido? Que bagunça é essa, doido? O cara me dando tiro aqui, velho Falta de respeito Ó, viado Agora eu te vi Agora tu tá lá, fudido Tá ali, né? Tá de onde? Ah, agora tu tá morto Toma Ai, o K3 ele tankou O K3 tankou Toma no teu cu, arrombado Tira de mim mais não, seu viado Respeita, porra O K3 do cara tankou o tiro de M24 Cês viram, galera? Que aí? Ai, meu Deus, tô no gás Corre, boraquinho Corre, moleque Corre, moleque E aí, o K3 do lado O, 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 o Em mim não Sai, sai Não Não Meu amigo Caraca, vai ter milho? Sim Yes! Yes! Ai, caralho. Corre, porra. Nossa, tomando muito dano pro gás, velho. Oh, oh, oh. Nossa, tem um cara aqui que tá usando uma metralhadora sniper. Que que é isso? Que dano tira esse? Ah, são dois caras atirando. Fudeu, mano. Tem cara aqui. Fudeu. Fudeu de vez. Corre, negão. Corre, negão. Tá ali que tomou um. Entra no carro. Isso, entra no carro. Boa, garoto. Joga o que sabe. Calma no teu cu, vai. Merda. Cara, burra. Ele entrou no carro, velho. Pior coisa que ele fez foi entrar no carro. Rapaz, você quer... Você quer botar na mão comigo, seu otário? Comigo, rapaz. Boxeador mundial. Campeão de boxe do mundo. Seu otário. Ah! Ai! Comigo não, filhão. Porra. Campeão cinturão, peso pesado, seu arrombado. Lixo. Rapaz, o cara chamou eu da mão. Falei, irmão, nunca fujo na porrada, velho. Chamou na mão, é nóis, filh. Porra. Tá maluco, filh? Que respeita, rapaz. Conhecido como punho de ferro, porra. Caralho, meu irmão. Tá maluco? Ei! Pô! Parou. Parou. E aí? Tá doidão? Tá atirando de mim por causa de quê, doido? Só beber uma plantinha aqui na humanidade? Atira não, porra. Pera aí, não. Na moral. Ei, viado. Vou te matar, viado. Não atire em mim, não. Morro, mas tu tá maluco, velho. É tu, arrombado. Aparece. Aparece, viado. Toma. Agora vai na morro. E agora? Agora corre. Ih, é hack. Ih, é hack, caralho. É hack, caralho. Ah, de novo eu tô hack. Gigi, parou. Lixo! Lixo! Que hack? É só lendo uma porrada, porra. Não tem hack comigo, não, porra. Tem hack pra mim aqui, não, fi? Caralho, viado. O cara tava com speed de novo, velho. Cê pira? Porra. De novo ele bugou na árvore. De novo bugou na árvore. Não bugou, não. Ele parou pra curar. Ele parou pra curar. Ó o microfone estourado aí, porra. Ele parou pra curar, velho. Tomou ele no Jabireus, velho. Caralho, fi! Ele tava de AWM, cara? Ele tava de AWM. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vou lá no lance dele. Foi no soquinho, foi no soquinho. Foi no soquinho, fi. Oxi, como não? Ah, é crack! Largado de ser bosta, né, velho? Hack tem que ser no burrinho, velho. Pagabundo desse, meu irmão? Usando hack? A cara é duro. O bugou agora na toalha. Na data de versão não vai ter ninguém que vai ficar pegando carro. Quem foi o filho da puta que falou que ele tava de AWM? Poxa, ele tinha bala... Que? Como que ele tem bala de 9mm? Como que ele tem bala de 9mm se não tem 9mm? Meu amigo, nem é hack. O cara tem arma que... O cara tá no modo sniper usando 9mm. Ih, tá bom. Tá bom, né? É. Ué, só tem eu e mais um? Aí tá na dica. Ô baraco, ô baraco. Tem pistola, tá? Tem pistola? Nunca achei pistola nesse jogo aqui, tá maluco? Dei pistola ou não? Não, não tem pistola não. Não tem pistola no modo sniper não. Larga de ser burro. Tá bom, então. Não tem pistola no modo sniper não, doido. Tá maluco. Tá bom, tá bom. Tá bom, doido. Joga isso aqui todo dia. Nunca vi uma pistola. Você tá drogado, porra. Eu mando o print. Então eu acho o pistola e mando o print pra mim, então. A hora que você vê, você vai ver só. A hora que você vê a pistola, você vai ver. No modo sniper tem pistola, velho? Nossa, o Ricardo tá comendo bosta, velho. Na moral. Tá escrito lá bem grande. Vai lá no detalhe. Vai lá em modo sniper e vê o detalhe. O que que tá escrito lá, o seu animal. Somente sniper. Tá bom. Boca de mula. Tá bom, tá bom. Cara de jumentos. E o burro, men. Tá bom, pô. Tá bom. E o burro, men. Vai ser... Não tem pistola. Não tem pistola. Ht, burro. Tá bom, tá bom. Ht, cara de mula. Vai comer capim, filho de uma rapariga, velho. Ele tá puxando a carroça. Vai lá em blanca. Monograma. Nossa! Ah, agora você morreu, velho. Aí você tá morto. Pode correr. Corre. 3 segundos pra correr. Corre não? Vai correr não? Vai correr não, irmão? Vai correr não? Porra. Aí tu tá na Disney. Por que tu não correu? Eu te dei 3 segundos pra correr arrombado. Aí vai lá rua. Aí vai lá rua. Aí vai lá rua. Aí vai lá rua. Essa moto é isso. Ai, meu Deus. Meu amigo. Eu dei 2 segundos pra ele correr. Não correu? Não correu? É! Eu fiquei em segundo. Eu fiquei em segundo. Eu fiquei em segundo. What? Por quê? Eu fiz uma rua nele. Eu matei ele. Ah, vai tomar no rabo o jogo pela da bitch, velho. Você morreu primeiro, pô. Que mentira, irmãos. Tá bom. Tá bom. Foi só pela zoeira. Foi só pela... Foi só por lá zoeira. A zoeira não pode morrer, né, irmãos? Eu ficoeta. E aí...